Muito bom pessoal, começando mais um vídeo, hoje um vídeo diferente, eu vou preparar a moto para a corrida então vou trocar algumas coisas, revisar outras também e deixar a moto pronta para a corrida do final de semana que a gente vai correr na sexta, no sábado e no domingo, que é interlagos essa etapa então acompanha aí, é um vídeo diferente, não é eu andando de moto, é mais ou menos a parte mecânica que eu vou fazer na moto, trocar peça, revisar e tudo mais, eu vou estar mostrando aqui para vocês para vocês terem uma ideia, o que a gente faz para a moto enfrentar uma etapa de brasileiro então acompanha aí, estamos juntos esse trabalho na verdade eu já comecei ontem, quem já trabalhou comigo de mecânico e quem me conhece sabe que eu sou muito chato com as minhas motos, sabe que eu gosto dela sempre no brinco e no talento ontem eu comecei dando a geral no motor aqui, quando a gente vai treinando e vai usando a moto o motor vai escurecendo, então eu gosto de deixar sempre brilhando e para a moto não parecer tão usada, quando a gente não cuida da moto ela parece ser muito usada então eu gosto de cuidar bastante e deixar ela sempre no talento então aqui está o motor, já dei uma geral aqui, está bem zerado essa mangueirinha aqui ó, é uma mangueira de redor por cima da mangueira original para se ao caso bater uma pedra e furar né, é uma mangueira de proteção que eu coloco e aparentemente é só isso então já dei uma geral no motor e agora eu vou tirar as suspensões porque eu estava treinando supercross esses dias eu estava treinando supercross esses últimos dias onde é o nosso foco maior, onde eu estou melhor posicionado no campeonato então o foco é basicamente tudo no supercross mas vamos acelerar o final de semana né trocar as suspensões aqui, colocar as originais e meter em marcha e meter em marcha Suspensão fora, traseira né, depois eu vou trocar a dianteira, primeiro eu vou fazer a parte traseira da moto Que é suspensão, trocar corrente, trocar pastilha de freio, verificar os guias de corrente Trocar relação, trocar pneu Então vou fazer a primeira parte de trás que é mais complicado, depois é só trocar a suspensão de anteira e tá pronto Então a suspensão já tá fora, esperar a mod trainer chegar aqui pra colocar a suspensão Acho massa E tá aqui um negócio que não se pode economizar em corrente É, isso aqui cara, é o que dá tração na roda traseira, então se é uma corrente ruim, ela não aguenta muito tempo e acaba estourando né, e aí já viu né Então eu uso e confio demais na Didi, graças a Deus nunca tive problema com arrebentar e tudo mais E cara, é uma corrente animal, animal mesmo É, antes de gold né, essa aqui já tá com 10 horas Então já tá na hora de trocar, colocar uma zerada aí pra corrida E 10 horas numa corrente é praticamente uma semana e meia de treino mais ou menos Relativamente pouco, só que cara, o que as correntes aguentam, a força que aguentam na U450 é absurdo E como eu moro na região que tem muita areia, ela desgasta mais rápido por conta da areia Então eu troco a cada 10 horas É, a corrente pra não ter o risco de arrebentar, estourar uma carcaça de motor e Deus me livre aí, acontecer alguma coisa de arrebentar num salto né Então eu sempre troco com 10 horas, que é bem confiável e Bom, depois dá pra usar na mod de treino e no circuit de curva e tudo mais Mas, corrente é, é um negócio que cara, não dá pra exceder as horas e tem que ser de marca boa, como a DIT Aproveitar que eu tirei a roda já pra trocar o pneu Já vou engraxar esse link aqui, que ele é um dos mais, ou mais sensível ali Que entra mais sujeiro né, que ele fica direto lá embaixo Os outros links ali, é, duram a graxa tipo, a cada 25 horas O link que é em Y ali, eu engraxo a cada 25 horas E esse aqui um pouco menos, de 10 a 15 horas Mas, os outros ali, meu, aguenta demais, demais a graxa mesmo Bem vedado E sobre a corrente, pra vocês não entenderem mal Tem gente que não, não assimila as coisas né É, eu tô falando de 10 horas de uso profissional A gente usa a moto no 100%, então força muito É, o seu amador aí pode rodar até 15, 20 horas É, tem amigo meu que roda 100 horas com a corrente É, é muita coragem né, de botar a vida em risco Mas, é, até 20 horas aí com a corrente de G-Gold Pode rodar tranquilamente, que é, é muito segura Link devidamente engraxado, não tava tão, tão sujo Porque eu engraxei quando a moto era nova Agora ela tem 18,5 horas Então, passou só 3 horas aí do que normalmente engraxa Na moto de treino Tava zerado A graxa eu coloquei de qualidade boa Então, não, não afeta em nada Aqui é pneu meu amigo Aqui não tem Não tem comparação Do Nop é do Nop Você tá doido Você tá doido Eu vou usar os intermediários, né O médio, né Pra chão médio Vou botar nas duas motos Com o dianteiro Pra chão macio Aqui não tem comparação Você tá doido Esse pneu aqui é Só quem usou ou usa Sabe do que eu tô falando Eles acabaram de chegar pra mim Então, os que eu tinha aqui no começo do ano já foi tudo Agora chegou esses aqui E eu falo que, cara Do Nop não tem igual É só pegar pelo Mundial e pelo Uama Do Nop e Pirelli, né A gente não vê outra marca de pneu no mercado lá fora E é o que realmente domina lá É do Nop É algo incrível O pneu O investimento que eles têm em cima desse pneu De todos os modelos, no caso, né É algo fora do normal E realmente faz muita diferença No Arena Cross eu corri com Um Scorpion MX-32 Da Pirelli na traseira E o MX-33 do Nop na dianteira Porque não tinha chego meus pneus ainda E, cara Do Nop não tem igual Só quem usa sabe o que eu tô falando É animal o pneu, animal Sem falar durabilidade, né Durabilidade e performance dele não tem igual Nada igual É massa demais Retornando aos trabalhos Chamos a palavra técnica pro café da tarde Fala aí, José Eu acho massa, né Fala o melhor pneu do mundo Do Nop, né É o pneu que o Jet Lawrence usa Fala aí pra galera Mochilé é a marca de pneu de carro É, né Mochilé é o pneu de caminhão Acho massa Vou te gravar A galera vai achar que só tu que trabalha A gente vai trocar as aletas do tanque agora Botar com um gráfico novo Pra a moto ficar do jeito Acho massa, né Trocar uma suspensão já É isso aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, o trabalho que a gente fez na moto, trocamos óleo, relação, verificamos aí os parafusos, suspensão, colocamos a original, os gráficos e é isso, somentei marcha, a moto tá 100%. E eu achei massa, que é um vídeo diferente pra vocês, espero que vocês gostem, se não gostou também já bota aí nos comentários que eu acho massa demais. Mesmo vocês não gostando, eu acho massa. Fechou? Tamo junto.